Já podeis da pátria, filhos, Ver contente a mãe gentil, Já vai honrou a liberdade No horizonte do Brasil Já vai honrou a liberdade Já vai honrou a liberdade No horizonte do Brasil Grava a gente brasileira Onde vai ter você rir Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Os bilhões que nos por chamam Da pátria de astuto ardil Ouvimão mais poderosa São poderes no Brasil Ouvimão mais poderosa Ouvimão mais poderosa São poderes no Brasil Brava a gente brasileira Não te vá, temos servir Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Não tem mais Límpias falanges Que apresentam Vossos fios Vossos pernos Vossos braços São muralhas No Brasil Vossos pernos Vossos braços Vossos peitos Vossos braços São muralhas No Brasil Brava a gente brasileira Não te vá, temos servir Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Parabéns só brasileiros Já por um arco varonil Do universo Entre as nações Respondece A do Brasil Do universo Entre as nações Do universo Entre as nações Respondece A do Brasil Grava a gente brasileira Não te vá, temos servir Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre Vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre Parabéns só brasileiros Vou ficar na pátria livre De as nações Eu apenas sei Porque você é um homem Um caso Você sei Eu estou filmando O imag Jinping Eu entro Eu entro